Em um tempo onde a lei ainda não via a criança como um sujeito de direitos, um grupo de pessoas da Sociedade Civil de Piracicaba criou o Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus-Tratos na Infância. O ano era 1986 e na cidade não havia nenhum programa que atendesse e cuidasse de crianças e adolescentes vítimas das várias formas de violência doméstica. No início, a instituição realizava atendimento emergencial a partir de denúncias anônimas. Se identificada a violação de direitos, era realizado o atendimento com foco no núcleo familiar. Nestes 26 anos, ocorreram muitas mudanças no que se refere à infância brasileira e o CRAMI faz parte dessa história. Ao longo desse período, sua equipe elaborou e implementou uma série de projetos e ações que colaboraram para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente em Piracicaba. O trabalho do CRAMI contribui para romper os padrões violadores de direito no interior da família, disseminando uma cultura de educação que é pautada no diálogo e na valorização da criança. Ele também orienta a inclusão das crianças vítimas de violência e de seus familiares nos serviços sociais existentes no município. Atualmente, o CRAMI desenvolve ações de orientação, capacitação e conscientização visando a prevenção da negligência, violência física e psicológica, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A instituição também realiza projeto profissionalizante, onde os adolescentes participam de atividades esportivas, curso de informática, acompanhamento escolar, noções de cidadania e recebem todos os benefícios garantidos pela Lei do Aprendiz. Seus familiares também recebem atendimento psicosocial. Com uma equipe dedicada de psicólogos e assistentes sociais, o CRAMI beneficia cerca de 1.600 pessoas diretamente e 5.600 indiretamente, incluindo pais, crianças e adolescentes. CRAMI, pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e pela educação pautada na valorização infantil, no diálogo e na não violência.